Vocês pediram e pediram demais e a máquina do tempo do Geração Gamer volta novamente na Copa do Mundo de 2022 com o Brasil, mas dessa vez não comandando a seleção inteira, muito menos o Neymar ou o goleiro. Dessa vez a gente será o zagueirão, o xerifão Thiago Silva. O objetivo é cercar a seleção croata, tentar passar de fase e ir para a semifinal e ir para a final e buscar o Hexa. Mas e aí, será que a gente consegue? É um rumo ao estrelato de goleiro começando agora nesse experimento. E tá aí, vocês estão ligados, né? As oito seleções que estavam nas quartas de final. Dá uma conferida, hein? Convoquei os onze titulares aqui de boa, mas a gente tem alguma galera aí para a Copa de 2026 também no banco, como é o caso do Vitor Roque. Quartas de final, olha que maneiro, é o estádio da decisão da Copa. A gente gosta de sempre jogar por aqui, que dá uma atmosfera. Tem as imagens aí do vestiário, a imagem da taça, todos os detalhes muito bem feitos nesse patch aqui para o PES Barra e Futebol. E se você tá curtindo esse experimento, acha que a gente pode ir longe, porque a gente vai ser eliminado agora. Mesmo assim, já deixa o seu like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram para a gente trocar uma ideia. E confiram também o Geração Gamer 2, o nosso canal de futebol mobile. Bola só chegando aqui, ó, a marcação croata. Hum, ha, 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 Thiago Silva aqui vai ter habilidade para sair com os pés, tá achando o quê? Aí já vem a croata, vamos lá chegar no carrinho, na bola. Acertei a bola, o Casemiro e também o jogador croata. Segue o lance, a gente não tomou cartão amarelo, vamos ficar esperto para não tomar, né, velho? Tem mais uma jogada, hein? Vamos fechando, Thiago Silva, bote certeiro, vai de novo, vai que atua no... Nossa, quase que eu quebro o Modric. Vamos de novo, no corpo, tá achando o quê? Isso aqui é zagueiro com classe, mano. Se tiver que jogar no carrinho, a gente joga, mas se tiver para desarmar na boa, a gente também vai desarmar. E vamos saber sair jogando também. Aí tem um escanteio, vamos ficar no esquema, realmente só a numeração ali que sacaneou a gente. Luka Modric na bola, ela sobe e tiramos, hein? Tiramos jogando ela para o Vini. Não foi uma tirada assim normal, a gente já tirou dando um passe, mas estou ciente que eu meti uma bola na fogueira ali perigosa. Tem o Modric, ah, para, velho. Eu não cheguei nele, por quê? Porque tinha jogadores atrás, eu deixei para o Casemiro dar o bote, mas o Casemiro me faz isso, ó, ele não dá o bote. Aí, cara, eu voltei para ficar ali na sobra, não adiantou em nada. A gente poderia ter dado o ataque, então, né, chegado junto, para não deixar o cara muito adiantado, também marcar em cima da linha. Aí tem bola, ó, vamos chegar junto, ó. Isso, assim, moleque, para desarmar e já para levar o time para o ataque. Vamos chegar, hein, Thiago Silva. Vamos dar opção aqui porque a gente está de contra-ataque e não apareceu ninguém. Aí, bola, vamos, mano. O Vini está chegando também. Alex Teles para ele. Vai de novo, vamos chegar na área. Vamos lá, a gente está perdendo. Tem que ir para o tudo ou nada. Tem que atacar, né? O zagueirão tem que chegar junto também. Aí temos escanteio, cara. Só está o Thiago Silva aqui e também temos ali mais um jogador, companheiro de defesa. Vamos aparecer. Vai, Vini. Nossa senhora, Vini Júnior. Que isso, véi. Vamos voltando aqui para chegar no Cramarit. Não dá o bote aqui, não. Ah, dá bote ali é bobeira, né? Então, uma bola de lançamento nas costas já era. E a Croácia desce, ó. Vamos chegar aqui. Vamos ir para a marcação. Não fechamos bem para evitar o cruzamento ali na parte boa, né? Aí o Neymar recua ela para o Thiago Silva. A gente já domina tocando. Vamos dar a opção aqui para sair, ó. Ver se a gente consegue alguma coisa. O Brasil está no ataque. Tem o Vini pedindo, mas demorou para tocar. Aí o Ney deixou para o Thiago Silva, hein? Tentamos o passe. Vai de novo. Vamos recuar mais um pouco para não, então, a frente tomar contra-ataque. É o Brasil pressionando. A gente está perdendo. Por enquanto, está azedando o caldo. Ufa, mano. Ele gira para lá e para cá e ele não vai tocar para ninguém. Vamos ter que pedir essa bola. Pediu o Thiagão. Já dominou. Mandou. Veio, a gente chutou, velho. Vamos saindo de novo o Braza. Tem tapa ali. Tem o Paquetá já tocando para o Alex Telles. É o Brasil tentando. 60 minutos. O Vini domina. Erra o passe, o Vini. Sobra com o Neymar, hein? Aí o Pombo. Tocou. Rodrigo para bater. Falta para o Brasil. E uma falta extremamente perigosa, hein? Quem sabe nela. Vamos torcer para essa, hein? É o Neymar. Capricha Neymar. Capricha Neymar. É para empatar o jogo. Nossa senhora. Bateu mal demais. Vamos dar opção aqui, ó. Para chegar chutando de longe. Era para o Neymar ter tocado, né? O Rodrigo que tentou. Não adianta de nada. Segue a Croácia na frente. Aí o Brasil recupera mais uma. Vamos pedir essa, Thiagão. Já toca de lado. O Paquetá devolve. A gente adianta. Vai, Brasil. Vamos, Brasil. Mais um ataque e mais uma chance. Está danado por enquanto. Bola para o Ney. Vamos dar opção aqui, ó. Thiago Silva apareceu, velho. O zagueirão foi. O zagueirão está indo. É tudo ou nada. É blitz. Olha a bola para o Thiago Silva. Paramos. No goleiro croata. É, velho. Normalmente, quando você está perdendo um jogo de mata-mata, no PES, no E-Football, sempre o adversário, o seu time também, coloca a seta total para o ataque. E é o que a gente está fazendo agora. De certa forma, o time está indo para o ataque com o Thiago Silva. Sei que é arriscado, mas é o que a gente tem que fazer para tentar empatar o jogo. Aí tem um escanteio. Marquinhos foi e eu fiquei. Mas agora tem outra. Tem outra brasa. Vamos, vamos. Mais um escanteio. Temos mais uma chance, hein? Chega junto, Pombo. Olha aí o Thiago Silva. Passa, Vini. Boa bola no Alex Telles. Encosta. Calcanhar. Calcanhar. Mandou essa. Vai, Thiago Silva. Fintou bonito. Bateu para o gol. Travado. Está valendo tudo isso, moleque. Brasil recuperando. Tentando chegar. Falta, falta. Voltou o lance. Deu vantagem. Não teve. Ele volta e marca a falta. Cara, vai sair na porrada, hein? Rodrigo e o carniza 25 dos croatas. Clima fica pesadão. A gente tem uma falta perigosíssima. Mais uma chance aí para o Neymar. E realmente foi falta, né? Saiu carregando o Rodrigo. Vamos ver quanto que ele vai dar de acréscimo. Só dois minutos, velho. Está de sacanagem. Aí o Neymar bate e faz. Neymar. Ele faz, ele faz, ele faz. No último lance de ataque, talvez. Na bola parada. O Neymar bota na rede. Ela passou isso aqui da barreira. A barreira não pulou, ó. Se liga. O cara, todo mundo pulou, exceto o camisa 25, né? Que não quis pular. Aí foi onde a bola passou. Vai acabar o jogo. A gente vai para a prorrogação, vai. Que jogaço. Agora não vamos total para o ataque, né? O time da Croácia já está assim. E se a gente for, vai dar uma brecha gigante. E o Brasil está no ataque, hein? É o último minuto, o último segundo aí do primeiro tempo da prorroga. Vamos ver se a gente encosta também. Está economizando fôlego o Thiago Silva. A idade está pesando. Vai, Pombo. Devolveu ela, Thiagão. Já pegamos de primeira. Mas o chute dele não é bom. Segunda etapa da prorrogação. Está valendo. E a Croácia segue com o zagueiro aqui na frente. Está dando uma avenida ali para o Vini. Vai ser agora. Vini Malvadez encarou. Passou. Mas aí foi fominha demais. Ele não toca. A Croácia vem tentando descer de novo. E a gente está aqui bem a postos para dar o bote certeiro. Grosovic está chegando. Se pá, a gente já encosta nele. Contra ataque croato. Olha só os 116 minutos. Justamente aquele que a gente foi eliminado, né? Que a Croácia empatou na prorrogação. Aí o Brasil chegou. Perdeu essa chance de ouro. Mais uma para o Braza. A gente ainda está aqui na defesa. Porque não sabemos se vai ter contra-ataque. Richardson. Chute muito perto, mano. Que chance. Fim de papo, cara. Eu acho que a gente fez uma boa atuação. Até fizemos boas jogadas ali indo para o ataque. Mas a partida vai para os pênaltis. 10 chutes contra 3. Lembrando que a gente só controla o batedor. Só o Thiago Silva. O restante é máquina batendo e máquina pegando. Quem começa, moleque? Ah, o Rodrigo, vai. O Rodrigo. Ele fez isso na Copa de 2022. Ele começou. Ele perdeu. Agora não. Ele se redime, pelo menos no videogame. Bora pegar essa Alisson. Quem vai é o Kovacic. Vamos, vamos, Alisson. Canto esquerdo. Canto esquerdo. Canto esquerdo. Defesaça, mano. Canto esquerdo do goleirão. Pegou lá em cima. Malvadeza para tentar o 2x0. E a gente abriu uma boa vantagem. Vamos, Vini. Vamos. Ah. Devolveu, né? Devolveu. Essa bola recuou para o goleiro. Caraca, mano. Aí eles podem empatar com camisa 14. Bateu bem. Deslocou o Alisson. Está tudo igual, moleque. Quem bate... Ih, mano. Somos nós mesmo, hein? Thiago Silva na batida. Zagueirão batendo o pênalti. Me dói o coração. Mas vamos lá. Nossa, velho. Batemos até que bem, né? Canto baixo. Mas a bola não foi tão forte. A gente perde o pênalti. Aí veio o Mager. Pega Alisson. Pega Alisson. Pegou. Segue empatado, cara. Quarto pênalti agora, moleque. Está drama, hein? Neymar. Na teoria, o melhor cobrador de pênalti da história do futebol atualmente, pelo menos. Vai, Ney. Vai, Ney. Vai, Ney. Converte, moleque. Voltamos a ficar na frente. Agora é torcer aí para o Alisson pegar o próximo. Quem vem, mano? Brozovic. Camisa 11 na bola. Alisson no gol. Vai quieto, Alisson. Ai. Ele errou o canto novamente, cara. Último pênalti agora, hein? Paquetá na bola. Lucas Paquetá. Nada, nada. Capricha de canhota. Bateu no meio, cara. No meio do gol, mano. Para, velho. É difícil, velho. É difícil de entender, mas ele mandou essa no meio e se a gente perder, já era. A gente é eliminado. Aí o Passalite na bola. Olhou para o Alisson. Alisson recuou para o Alisson. Recuou para o Alisson. Caraca, mano. Alternadas de mata, mata agora. Casemiro na parada. É o capitão. Ele está com a abraçadeira. Vai bater com a perna direita. Capricha faz. Faz, faz. Vamos, 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 vamos. No meio, cara. Isso aí que mata, velho. Isso aí que mata. No meio de novo. Mais um pênalti batido no meio. Novamente. Ih, olha. É o Modric agora. Vamos, Alisson. Se fizer, já era. Nossa. Bateu na bochecha da rede. O Alisson acertou o canto. Mas jamais pegaria, né? Não passamos. Com o zagueiro, a gente não passou da Croácia. E olha que a gente fez uma bela partida ali. Mas, de certa forma, né? A gente estava envolvido no gol deles. Poderia ter dado o bote. Deixei para o Casemiro. Eles fizeram a zero. A gente chegou a empatar. Mas nos pênaltis, a gente perdeu o nosso. E a Croácia avançou, né? Aqui não tem reset. Comenta aí se vocês querem uma segunda tentativa aí com o Thiagão Silva. Tamo junto e até a próxima.